É isso aí pessoal, estou aqui no Gonzaga, na esquina da avenida Vicente de Carvalho com a rua Carlos Afonseca Aqui é uma rua que é um caminho que você pode cortar, se você não quiser ir pela Praça da Independência Você pode cortar aqui para chegar, por exemplo, na avenida da rua Galeão Carvalhal, rumo ao Boqueirão Estou aqui para mostrar, caminhar, fazer um city walk com vocês Aqui tem uma loja da Kitchens, nesta rua tradicional, no passado Aqui tudo era uma quadra inteira do Hotel Parque Balneário Que era um grande complexo hoteleiro que tinha aqui em Santos, né? Que houve aqui, e com muito, um terreno bem grande, com vários hotéis, com vários prédios e tudo mais No passado aqui também existia um famoso Último Gole Que era um lugar de referência, um bar de referência aqui Bolinho de bacalhau e tudo mais, né? Não existe mais, mas tem alguns comércios aqui e alguns bairros continuaram Como eu falei para vocês, olha ali, por exemplo Temos aquela rua ali Que é, as pessoas vêm lá da rua Pindorama Que é Alamir Martins Como eu comentei com vocês, todo esse terreno desta quadra Pertencia a um hotel Parque Balneário E olha só Com o tempo, esse hotel, inclusive ele foi do Pelé Ele chegou a ser a sede social do Santos Futebol Clube Enfim E depois acabaram vendendo terreno e construindo aí Prédios, o Shopping Parque Balneário E também o hotel Agora, este prédio aqui Ele conserva a arquitetura dos prédios do antigo Parque Balneário Mas olha só que interessante Este prédio, ele foi construído Para abrigar, para hospedar os empregados dos hóspedes Então, é, deixa eu explicar melhor Os hóspedes, que é a diária de um parque balneário Era um hotel super luxuoso, né E, lógico que eles vinham com seus empregados Babás, enfim Pessoas ligadas aí Ah, que atendiam, eram serviçais, vamos dizer assim Eram empregados dos hóspedes E, justamente, existia esse espaço Para hospedar essas pessoas que vinham trabalhar Para os seus patrões Ou seja, mesmo na viagem Os patrões também poderiam deixar os seus empregados, né Hospedados E era este prédio aqui Era um prédio Destinado aos empregados Dos hóspedes Coincidentemente, por ironia do destino, né Todo o complexo do parque balneário Não existe mais Não existe mais vestígios Dos prédios principais Só restou este prédio aqui Agora, como eu falei para vocês Esse terreno Era um terreno gigantesco Tanto é que construíram O shopping parque balneário Que é esse shopping que nós estamos vendo aqui Os fundos, né E os apartamentos que existem Lá na praia E um hotel Na época, o Holiday Inn Vamos dar uma olhada aqui Para vocês conhecerem O local aqui, né Fazer aquele City Walk Esta aqui é a Rua Fernão Dias Uma rua de uma quadra só Justamente vem da Avenida Ana Costa Então Aqui tem várias lojas São lojas de roupas Tem a galeria Também com lojas internas Lojas de calçados Tem também Cabelereiro Cofer Uma época aqui Eram os estúdios de uma rádio Chegou a ter Ó, Edifício Dom Pedro II É, foram os estúdios de uma rádio aqui Nesse espaço aqui Enfim Mostrando para vocês aqui Como é que está E o Gonzaga sempre teve uma vocação comercial muito grande, né Então Claro que A gente vê as ruas também Não só Ana Costa Como as ruas Travessas, né As travessas Também tem bastante Comércio aqui Aqui lojas ligadas A telefonia Tem bastante aqui Acessórios Concertos Parte também De fotografia E Temos mais Lojas de roupas E acessórios também Vamos continuar Vendo aqui E aqui a gente vai chegando Bem na Avenida Ana Costa Ali o Hotel Atlântico Embaixo Temos a C&A Que é uma loja bem antiga É só tu mesmo Tu vai com a cara Aqui tem o Churros Que é conhecido O famoso Churros Pipoqueiro Pipocas também Ó lá Churros também E Ali Como eu falei Para vocês Temos a C&A No andar de cima Tem uma academia Que é a Smart Fit E embaixo também Existia Uma livraria Que era a livraria Atlântica Depois virou Livraria Saraiva E hoje Deu lugar Hoje Dá lugar Aí A uma loja De brinquedos Que é a Re-Happy Então Olha só São também seus momentos Aí As obras Na cidade Aparecem aí Uns tratores E umas escavadoras Também no meio Em meio ao trânsito E aqui também Carrinho de Churros E Churros Hoje em dia Não fica mais Só nos Churros Tem Churros Salgados Churros do Gonzaga Que é conhecido E aí Temos ali Óticas Carol Que é uma rede Uma filial Aqui E aqui A frente Do Shopping Parque Balneário No Gonzaga Como eu falei pra vocês Tudo isso no passado Toda essa área aqui Inclusive daqueles prédios ali Brancos E o hotel Que é o Parque Balneário Hotel Era um grande hotel Parque Balneário Que tinha até um cassino Com a Lógico Com a Proibição do jogo No Brasil Ficou complicado A situação do hotel Perdeu um pouco O glamour E com o passar dos anos Aí Foi vendido E deu lugar Aí A esse espaço Ao Shopping E as lojas também Que de certa forma Dão aí Também Oportunidade de emprego Enfim É isso aí pessoal Um pouquinho de Santos Um pouquinho Da cidade Mais uma vez Agradecendo a você Que sempre participa Você que sempre comenta A respeito dos vídeos aí Valeu Grande abraço E até a próxima E até a próxima E aí E aí Obrigado.